Medjugorje, quando tudo começará a acontecer, será tarde e o arrependimento será em vão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha da Paz, de Medjugorje. Meus irmãos, trago aqui para vocês, na verdade vai ser uma reflexão, tá? A vidente Miriana, ela já escolheu o Padre Pétalo e Chubisic para a revelação dos segredos e a data do dia 18 de março, ela sempre disse, é uma data muito significativa e muito importante. Numa aparição que aconteceu no dia 2 de março de 2020, a vidente Miriana teve um semblante um pouco e bastante preocupada, né? Nossa Senhora, de repente, saiu da aparição e a Miriana, ela reagiu com um suspiro e a aparição termina de forma repentina. Então, a vidente sempre disse, né? Quando tudo começar a acontecer, será tarde demais para a conversão de muitas almas, de muita gente, né? O dia 18 de março deixa a vidente de uma forma bastante preocupada, porque ela disse que essa data é uma data muito significativa. Não pelo fato de dia 18 de março ser o aniversário da vidente, né? Mas ela disse que é muito importante gravar esta data na memória, tá certo? E ela diz, abre aspas, quando tudo começar a acontecer, então você poderá entender por que 18 de março, por que cada segundo dia do mês, por que quartas e sextas-feiras são dias de jejum e tudo ficará claro, fecha aspas. Bom, a vidente, ela sempre deixou isso também bem claro, né? Que dia 2 também é um dia importante. Aí todo mundo vai entender o porquê dessas datas, né? E a vidente deixa um depoimento que é bastante interessante. Ela diz assim, abre aspas, Grandes pessoas nasceram no dia 18 de março, mas eu nunca tenho meu aniversário porque esse é o dia da aparição. E muitas pessoas têm uma opinião errada sobre isso. Elas sentem que Nossa Senhora vem a mim no dia 18 de março porque é meu aniversário. Ela não vem com certeza por este motivo, porque ela nunca me disse feliz aniversário. Quando tudo começar a acontecer, então você poderá entender, compreender, por que 18 de março, por que cada dia 2 de cada mês, por que quartas-feiras e sextas-feiras são dias de jejum. Tudo ficará claro. Para quem ainda não entende um pouco sobre Medjugorje, gente, a vidente Miriana, ela tinha as aparições mensais a cada dia 2 do mês, né? Essa aparição dia 18 de março é uma aparição extraordinária que Nossa Senhora prometeu a ela, que apareceria nesta data. E as aparições do dia 2 de cada mês foram canceladas em 2020, quando começou o início da pandemia. Então, para mim, isso é um grande sinal, né? E uma mensagem do dia 2 de março, que eu vou ler aqui para vocês, que foi a última mensagem da vidente Miriana, Nossa Senhora Rainha da Paz disse o seguinte, Queridos filhos, seu amor puro e sincero atrai meu coração maternal. Sua fé e confiança no Pai Celestial são rosas perfumadas que você me oferece. Os mais belos buquês de rosas que consistem em suas orações, atos de misericórdia e amor. Apóstolos do meu amor, vocês que, sinceramente e com um coração puro, se esforçam para seguir meu filho. Vocês que o amam sinceramente, vocês ajudam. Vocês sejam um exemplo para aqueles que ainda não conheceram o amor de meu filho. Mas meus filhos, mas meus filhos, não apenas com palavras, mas também com atos e sentimentos puros, por meio dos quais glorificam o Pai Celestial. Apóstolos do meu amor, é tempo de vigilância. E a vocês peço o amor, que não julguem ninguém, porque o Pai Celestial julgará a todos. Estou pedindo que você ame, que transmita a verdade, porque a verdade é velha, não é nova, é eterna, é verdade. Ele testifica da eternidade de Deus, traga a luz do meu filho e continue rompendo as trevas que cada vez mais quer apoderar-se de vocês. Não tenha medo. Pela graça e pelo amor do meu filho, estou convosco. Então, meus irmãos e irmãs, é muito importante salientar que Nossa Senhora deixou essas datas. E é preciso a gente ficar atento a essas datas. E principalmente quando se trata de uma aproximação dessas datas. Então, dia 18 de março é uma data significativa, que Nossa Senhora afirmou isso em Medjugorje. Dia 2 de cada mês, que era em relação às aparições da vidente Miriana até março de 2020. É, 18 de março de 2020 para trás. Foram as últimas aparições em público da vidente Miriana, que seria, no caso, dia 2 de cada mês. E tem essa aparição 18 de março, que é uma aparição considerada extraordinária. Que Nossa Senhora vem em Medjugorje trazer essa mensagem de paz, de amor, de harmonia. Então é isso, minha gente. Fica aí esse vídeo. É um vídeo que revela justamente o significado dessas datas. E Nossa Senhora diz na mensagem, na última mensagem, que foi dita para a vidente Miriana. No finalzinho da mensagem, ela diz assim. Não julguem ninguém, porque o Pai Celestial julgará a todos. E ela diz. Não tenha medo. E realmente, meus irmãos, a presença de Nossa Senhora em Medjugorje é uma grande graça. É através da permissão do Nosso Senhor que Nossa Senhora está em Medjugorje há tanto tempo. Cuidando de nós, Seus filhos, cuidando do mundo, da paz. Nossa Senhora intercede com toda certeza, sem dúvida nenhuma. Nossa Senhora intercede por todos os conflitos externos. Quando eu digo conflitos externos, é o conflito do mundo. E também os nossos conflitos interiores. Porque nós temos os nossos conflitos interiores. Nós temos as nossas guerras interiores. E é uma batalha tão difícil, né gente? É uma batalha que parece que não tem fim. Mas pela graça e pela misericórdia de Jesus, nós venceremos essas batalhas. Por isso que é importante. Nossa Senhora deixou cinco pedrinhas em Medjugorje. E é importante seguir essas cinco pedrinhas, né? Oração, jejum, leitura diária da Bíblia, confissão e Santa Missa. Muito importante, muito importante a gente seguir esse roteiro que Nossa Senhora deixou em Medjugorje. Então fica aí esse vídeo. Espero que todos tenham gostado. Deixe seu like para que o YouTube reconheça aqui na plataforma que esse vídeo é significativo e de extrema importância. Pois se trata de uma mensagem de Nossa Senhora e das falas dos videntes. É uma profecia, meus irmãos. E deixe seu comentário. Eu respondo a todos que deixam o comentário aqui. Principalmente quem tem dúvidas sobre Medjugorje. E compartilhe em todas as suas redes sociais. Grupo de família, de trabalho, de faculdade, de amizade. Onde vocês estiverem, compartilhe. É de suma importância. Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te proteja. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. E até o próximo vídeo. Amém.